Fala aí, galera! Aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de... Warhammer 40.000 Chaos Gate. Pessoal, vamos então começar a nossa primeira missão. Tava dando uma olhada também, pessoal. Aparentemente dá pra até personalizar o personagem, né? Mudar a voz dele, mudar até as partes aí da armadura, né? Deixar diferentão, se vocês quiserem também. Ou até, né? Deixar simétrico. Só que eu acho que fica mais feio simétrico, pela verdade. Enfim, tem algumas opções aí pra colocar, hein? Bem interessantes, né? Vamos então fazer nessa primeira missão aí. Vamos conhecer, né? Os cultistas aí de Nurgle. Beleza, pessoal. Então tem aqui o sistema aqui da distorção. Acho que é o Warp, né? Que eles colocariam. Enfim, né? E isso aqui parece que aumenta com o tempo. E aí, eventualmente, a gente vai ter aí alguns problemas, certo? Nós temos aqui nossos quatro personagens disponíveis aí pra... Bom, fazer suas quatro personalizations. E vamos lá, então, começar o nosso avanço. Ver se a gente encontra um inimigo, né? Primeiro, o inimigo já tá ali na frente. Ahm... Talvez eu não deva sair correndo com tudo, identificar eles, né, de cara. Talvez seja mais interessante a gente identificar eles... Deixa eu ver uma coisa. Você gastaria todo o seu turno pra chegar ali. Só que é o quê? Explosiva? Bom, não sei se é, mas vamos chegar perto. Por enquanto tá ok. Vamos chegar bem perto aqui com todo mundo. Estratégicas... Estratégicas. Estratégias de XCOM. Anda todo mundo numa fileirinha. Ninguém passa na frente do primeiro cara da fila pra não dar trigger nenhum pode. Não sei se vai funcionar nesse aqui também, certo? Mas quando começar a treta, aí a gente corre pra pegar cover. No primeiro combate a gente viu, né, que eles têm uma animação de... Oh! Encontramos o inimigo. Eles vão se espalhar. Então eu acho que dá tempo, né, da gente fazer uma reação aí. Certo? Então, personagens... Esse cara aqui, ele é porradeiro, né? Talvez eu não queira mandar ele na frente. Esse aqui também é porradeiro. Vocês dois... Prazer o Emperor. Talvez você já ir lá na frente pegar um cover. Seu alcance de arma é longo? Ah, mais ou menos. Acho que daria pra acertar ali. Vamos lá. Pega a cover pesada. Os poderes nos protegeram. Overwatch. Putz, eles já dão Overwatch de cara? Nós vamos aclamar a vitória com o sangue. Tá, temos um problema. Definitivamente. Você pode analisar as informações detalhadas com o botão do meio. Ah, sentinela. Logo alcance automático. Certo. Aguentar firme. Suporte. Ganhar um de armadura. Encerrar o turno. Imune a habilidades automáticas. Certo. Armamentos. Olha só, dá pra ver tudo. Para um alvo. Dez de alcance. Três de dano. Da hora, da hora. Da hora, pessoal. Tá, então, assim, eu tenho algumas opções. Eu posso tacar uma granada aqui, aparentemente. Mas... Não parece que causaria... Bom, aqui causaria dano neles, tá vendo? Aqui, não alcança. Aqui... Seu explosivo também? Talvez... Tacar uma granada ali. Não sei se ela gasta. Tem diferença? Acho que não, né? Vai. Vai explodir? Ele falou, get out of there. Será? No X-Con tem isso aí, né? Explodiu o negócio. Olha, que interessante. Eu fui interrompido. E eu parei antes de chegar ali. Não tinha notado isso. Bem interessante. Isso aqui... Cara, todos eles têm cara de ser explosivo, né? Aqui lá tem cara de ser explosivo. Pega a curva pesada aqui. E você ainda tem um PA, né? Cara, dá pra atirar aqui, dá pra atirar nele. Vamos atirar aqui pra ver se realmente é forte. Bem forte. E... Limpou toda a cover da área. Muito, muito bom. Certo. Você, em teoria, dá pra sair correndo que nem um maluco. Mas não alcança lá. Então, provavelmente vamos fazer. Isso aqui tá com cara de ser explosivo, mas não tem o símbolo em cima. Não sei se é. Tá vendo umas balas doidas aí? Ih, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Faz um sentinela aí. Eu duvido que eles vão tentar chegar aí, mas... E você... E você... Teleporte. Teleporte psíquico. Teleporte para um destino até 10 de distância. Imunidade. Habilidades automáticas. Ah, será que a gente aparece aqui no meio e não... Não dá nada? Tá, tem uma cover pesada aqui. Tem uns explosivos doidos ali, que eu não sei se eu deveria ficar perto, né? Vamos tentar, então, ir lá pra frente. Pegar a cover pesada. Inclusive, podia vir ainda alguém daqui, mas eu acho que não dá pra ver, não. Esse Overwatch parece estar com um alcance menor do que o tiro normal. Não sei se é impressão minha. Por exemplo, se eu der um tiro aqui, não, né? Vamos ver se é bom. É, foi meio inútil. Uh, rapaz. Agora foi útil. Uh, rapaz. It bleeds. It bleeds. It bleeds. Tá. Ah, medicina de batalha. Alívio, cavaleiro, distância e pura 5. Imunidade a habilidades automáticas. A gente pode fazer isso aqui? Encher a vida dele? Vamos lá. Vamos lá. A habilidade usada. Não sei se isso aqui seria uma vez por turno, o que que é. Mas, enfim. Vamos lá, então, dar um corte na cabeça desse bicho. Ofensiva de força. Daria uma mais de dano. Mas aumentaria a distorção. Não sei se isso é uma boa ideia. Opa! Crito, tio. Crito. Atordoamento. Ou desativa a arma de longo alcance. Vamos desativar aí, ó. Pronto. Tá bem desativado agora. Uau. E dá pra continuar. Não tem mais um, né? Um de ação. Corta ele no meio aí. Estou destruído, comandante. Ao seu serviço. Qual a chance de eu ir lá e quebrar pau na cabeça dele? Sim. Intensiva de força? Não sei se pode fazer a diferença, mas... Vamos lá, vamos ver se dá um critão ou alguma coisa do tipo. Parece que não. Ah, dá pra correr e bater ainda? Então vai. Intensiva de força garante a kill. Boa. Muito linda. Alvo destruído. Beleza, agora a gente pode continuar na nossa exploração. Vamos ver se tem alguma coisa aí pra gente ver lá de cima. Cada um tem suas classes, né? Então, expurgador... Ele tem um... Uma metranquinha aí. Será que ele é o range da galera? Talvez seja. Certo. Vamos ficar então todo mundo mais ou menos aqui. Eu acho que eu fiz um erro. Não deveria ter ido tão pra frente. Vamos ver se deu algum problema. Não. Tá suave. Acompanha então. E não passa na frente do cara. Ih, rapaz. Tá, nós sabemos que tem algo aqui. Ou tinha, né? Não sei. Mas nós sabemos que tem algo ali também. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu consigo ainda com um ponto. Aqui com zero, né? É o morto-vivo, isso? Certo, o uivo. Até quatro corpos em uma área... Pera aí. Quatro corpos em uma área de três do infestante se erguem como infestantes uivadores. Ah, ele levanta os outros mortos. Infestante. Orgânico tal. Seis de vida. Então, se tiver corpo perto, é um perigo. Ali, ó, por exemplo. Tá vendo? Cheio de corpo. Possível que eles tentem ir lá capturar os corpos. Eu tenho alcance aqui? Tenho. Manda ver. Manda bala. Bala psíquica. What? Bala psíquica dá dano em explosão, é? Claro. Claro. Destruição psíquica. Manda ver. Yes. Yes. Ah, eu tenho outra ainda. Então, fechou, mano. Vamos estourar essa distorção aí. Pronto, limpou. Eu vou precisar examinar esse corpo e... Eu não vou tolerar essa distorção. Sem munição. Não me obstruir, tec-priste. Eu vou seguir os protocolos próprios. Certo. Aquele bicho lá, possível que ele tente levantar, né? Eu não sei se ele pode levantar os próprios amigos ou como que funciona. Então, a gente vai tentar chegar até aqui. Dois TPA livres. É possível acertar daqui ou não? Não, não é possível acertar daqui. Poderia fazer overwatch, mas eu não sei pra que lado ele vai correr. Certo. Então, é possível vir daqui. Eu acho que não precisa de cover, né? Contra um bicho que não... Bom... Ele tá sob cover, né? Dez distâncias, causando quatro de dano, mas... Tá bem reduzido. Conhecer a habilidade crítica com a existência. Bom, claramente tá fazendo diferença essa cover aí. Vamos tentar, então, bloquear o movimento, ver se ele chega. A gente claramente também não chega ali, então... Vamos tentar trazer todo mundo. E fazer algo similar. Não sei se ele realmente vai... Se ele vai vir pra cá ou se ele vai tentar fazer alguma coisa ali. Imagino que ele queira, né? Corpo a corpo, é um zumbi. Não deve ter muita inteligência. Bom, vamos todo mundo ficar mais ou menos aqui. Lembrando que essa lança aqui, 25% de chance de dar um ataque automático se alguém chegar perto. Então... Vamos ver o que eles vão fazer. É, é um zumbi mesmo. Um esforço satisfeita. Agora, volta com a minha carcasa, para que eu possa ir para o trabalho. Nós vamos lhe dar para você, assim que o contínuo seja confirmado e sanctificado. Seja suficientemente. Se essa plaga já se espalhou além desse planeta, então nós vamos ter muito mais espaço para cobrir. Vamos lá. É só isso. Tá bom. Então, de boas. Conseguimos destruir eles. Gostei bastante daquela classe de range. Principalmente o dano em área ali. Foi bem interessante. Eu acho que é o mesmo grupo que estava andando para lá e para cá, certo? E... experiência para todo mundo. Cavaleiros feridos, ele levou ferimento, olha só, ferimentos leves, menos 3 de máximo de PV. Depois de uma batalha, esses cavaleiros feridos precisam se recuperar. Ainda é possível alocar em missões de combate, mas seu máximo PV vai sofrer uma penalidade. Interessante, interessante. Ninguém foi promovido, né? 105 de cento e pouco, 26, 23, 27, tá bom. Os objetivos de missão foram alcançados, comandante. O nosso convite deseja falar com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que insistir, porém, em começar a minha pesquisa com a necropsia da carcasa do Poxwalker que seus irmãos recuperaram. Eu tenho certeza que eles mantêm uma clave para entender essa corrupção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer uma necropsia do corpo recorrido para ver o que eu posso aprender. Certo, a diversa necropsia aqui do infestante. A descrição é um infestante. Olha que da hora o desenho ali abrindo o corpo, né? São um sinal de que é uma força malévola por trás dessa pestilência. Tenho certeza que dentro das carcasas infectadas encontrarei mais pistas. Pesquisa aí. 30 dias de pesquisa, beleza? Comandante, eu pego com uma falta crítica de recursos. Eu pedo que você me atende no... Tá, agora eu acho que pra gente descobrir como fazer, né? Pra pegar recursos e tal. Minha servatória tem restaurado o manufaktorio para uso operacional. Mas o edicto permanece severamente ameaçado. Sem acesso a um prédio adequado, a restauração vai ser lenta e limitada por recursos que podemos requerir de Taitin ou de Enclaves Inquisitorial. Enclaves Inquisitorial. Como é que está aqui? Como é que está aqui? Está da nave. Estou emissorado o índice de energia de energia de energia de energia de energia. Relator de plasma. Construção bloqueada. Relator de plasma sofreu avaria, ficou inativo. Até o separado serem feitos, nossas tentativas de reconstrução não vão progredir. A gente vai usar então 12 servidores. Ah, eu tenho aqui o número de servidores que a gente tem na nave. Da hora. Mais 6 dias. Começa aqui. Dá pra fazer mais outro? Não, está bloqueado. A gente tem que terminar ali. Agora, interface com os automóveis lógicos. Eu acredito que você tem um grande negócio para atender. Da hora, da hora. Então, ó, tá fazendo aqui seis dias, os outros aqui a gente não vai fazer ainda. Ah, a gente tá vendo o setor daquele planeta da corrupção, será? Eu sugiro que nós abrimos o nosso tempo até o Dominus restaura o poder para os nossos escândalos. Passar tempo. Entendi. O Dominus restaura o mapa do estômago para sua própria função. Nós estamos recebendo uma barrage de dados de escândalos e astro-páticos de escândalos de todo o setor. Essa plague parece que já está expulsando seus tendrils longe e longe. Nós estamos enfrentados com reports de dois sistemas infectados. Nós devemos monitorar essa infestação de cuidado e decidir onde é melhor para dirigir nossa força enquanto o Inquisitor que procura as suas respostas. A perfeição vai custar muitas souls. Certo. Projeto da nave concluído. O comandante concluiu o reparo dos plasmas. Tá. Os esforços de reconstrução podem seguir, tá? Ok. Falar com o Lunete. Está da nave. Vamos ver como que ela tá. Agora a gente pode fazer a Câmara de Aprimoramento. Ok. Vamos fazer esse negócio. Ah, não dá ainda? Vamos falar então com o outro. Ah, com o espécime defensante a bordo, temos que ativar protocolos de quarentena. Quanto tempo você conhecia o comandante? Quais as suas situações? As suas situações de reconstrução. Tá, quarentena. Ah, redundante. Dei início protocolo do momento que embarquei na nave. Não, porém, a proclamação é em risco. Ok. Essa corrupção não é comum. Concordo. Foi por isso que exortei sete câmeras de redundância. Além dos protocolos de segurança, mais elevados até uma rede em rúbrica binária. Ok. Será que ela aguenta até o nosso trabalho terminar? A Câmara de Irmã nunca permitiu nenhum dos irmãos que já viajaram em ela. Ok. Sim, agora estamos operando na escala de tempo dela. É assim que a Inquisição opera. Muitas vezes... Ah, interessante. Então, você pode conversar com eles em RPGsão Style. Demanda por resultados imediatos, mesmo quando uma análise fria seria benéfica. Perigos das mentes não aprimoradas pelo Omnissaya. Omnissaya é a versão... Acho que é o... O deus, máquina, né? Que eles seguem. O culto de Marte é complicado, né? Eles têm uma outra religião. Só que como o Império não permite uma outra religião além do Imperador e tal, então eles meio que misturam. Fala, Omnissaya é o Imperador e os dois são a mesma coisa. Então mistura aí tudo. Porque eles são necessários para manter a tecnologia do Império. Então, né? Enfim. Vamos falar de outra coisa. Com a espécime e tal, já fizemos esse. Quanto tempo conhece o Comandante Agravain? Agravain? Tá, então, há 22 anos, embora precisões do alocamento da distorção tornem qualquer intervalo de tempo apenas uma aproximação. Ele tinha o respeito dos irmãos de batalha e da tripulação. Porque ele era um líder, então ele é reverenciado. No entanto, minha análise apontou que 99,7% de probabilidade de sucesso para a sua missão. Sempre que eu lembrava que dos 0,3% restantes, ele passava longas horas em constrição contemplativa. Como ele teria lidado com uma Inquisitora? Proporcionalmente, ainda que não os recebesse ao bordo, o Comandante manteve a tradição no que concerne ao relacionamento do capítulo com a Inquisição. No entanto, não tolerava parvoices nem ter sua autoridade contestada. Uma rápida previsão probabilística sugere que, caso Agravain ainda estivesse no comando, a chance de embate com a Inquisitora Valkyr seria de 73,6%. Parece que ele teve certa influência, sua rebeldia diante de Inquisitores é curiosa. A Inquisitores sugere uma necessidade emocional de obstruir ou obfuscar. De verdade, eu serve o Imperador e o Omnissiah. Olha aí, são mesmo, não são? Claro. Mas o credo imperial da Eclisiarquia contém tão somente um eco esmudecido da verdadeira vontade de Deus Máquina. Ora, isso não deve surpreender um às tardes. Afinal, você pode vivenciar o Imperador, mas eu sei que a adoração dele não faz parte da sua crença. Sobretudo os Cavaleiros Cinzentos, cuja semente genética remonta diretamente do Trono Dourado. Ah, ok. Qual a situação dos Forços de Reconstrução? Ok. Que era só isso, né? Tá, agora a gente tem que fazer algum reparo aqui. Só que ele tá falando que não dá. Deixa eu ver uma coisa. Bloqueado, aprimorar. 18 servidores. Eu gastei eles assim e não recupera, não? Eu terminei aqui, beleza. E aí, eu tenho que ganhar mais servidores, é isso? Escudos de defesa, mas uma integridade de casco. Aparentemente tem treta com a nave, é? Bom, tá tudo bloqueado por enquanto. A câmera também ainda não dá pra recuperar. Três servidores e vários dias, né? Aqui, ó, oficina mecânica. Então, é esse? Tá bloqueado, rapaz. Tem outro aqui também, né? Que tá dizendo que é essencial, mas, né? Não tem nada pra fazer. Véi! Pessoal, fiquei curioso aqui e resolvi o problema. É, basicamente, save e load. Sai do jogo e volta. Realmente tava, né? Fala, achamos um bugzinho aí já. Por isso também que não é ideal você pegar um jogo novo e fazer Iron Man, né? Mas, enfim. Vamos dar um reparo aqui no negócio. E agora, finalmente, né? O reparo vai estar em andamento. E a gente tirou ali o, né? O coisinho. Ah, nós temos aqui algumas coisas. Deixa eu ver, falar com a Vakir. Como está esse espécime? Tem algo dentro. Tem comum? Tá. Isso é obra dos lacais do Senhor da Peste, mas seu vetor em comum. Avisei quando concluir e tal. E nunca trabalhei diretamente com inquisitores. Os navios serão precisados nessa tarefa. E é o seu dever de marshalá-los. Eu tinha anteriormente estado procurando hereticos cifrando poder diretamente da Anomalia Hadex. Não é longe da sua campanha anterior. Quando orientei minha astropata para recuperar a energia roubada, ela teve a mesma visão que eu compartilhei com você quando cheguei. Mensagem. Dessegurando as visões dos astropatos é uma arte em si. Tá, então tem que interpretar as visões desses astropatas. Mas o pronúncio dessa é terrível. E eminente. Isso tem certeza. Ela mencionou o jardim. Será que é o metafórico ou literal? Tenho que consultar os registros, ok? Por enquanto é isso. E... Bom, eu acho que é isso. Aqui está com cara de que vai iniciar uma nova missão. Vamos falar aqui. A inquisitora ajuda o estorbo. Tá, a gente tem que atender as solicitações dela. Ao menos enquanto nossos objetivos se convergirem. Quer dizer que a honra nos liga a ela? Nós devemos respeitar a autoridade da inquisição quando a situação se demanda. Tá, então como a nossa honra não é óbito e tal, mesmo nós temos que respeitar a autoridade da inquisição quando a situação exige. Podemos ter a liberdade de ação por ser quem somos, mas a inquisição responde somente a ele. Tá, a câmara militante, nós somos? Tá, é um termo antigo. Ainda que seja uma lei ancestral, que todo o ordo inquisitorial tenha um braço militar que pode ser usado quando necessário. Em teoria, podemos ser convocados pelo ordo maleu... Hã? Pelo ordo maleus, ao qual ela pertence. Tá, seu título antiquado, por que usar? Decisão estratégica. São evocados costumes ancestrais para quais o inquisitor deve se sujeitar como nos dar ordens táticas em campo. Os diplomáticos não são exclusividade dos inquisitores. Ok? Hector, não vai nos liderar? O imperador tem outros planos para mim. Seria uma honra liderar, mas, ao que parece, o imperador tem outros planos para mim. Uma imperfeição significa que meus esforços devem se concentrar em algo mais indireto. Ih, rapaz. Uma questão entre mim e o imperador. Algo entre mim e o imperador. Como o grande Mestre Valdes ordenou, minha penitência é servir a proclamação sem jamais tirar os pés dela. Permanecer acima dos campos de batalha em que anseio estar. Ah, ok. Mas isso vai dar conselho. Espero fazer a justiça ao legado de Agravain. Teve um fim nobre e tudo mais? Por que, oh Deus do sangue? De fato, por quê? Não cabe a mim dizer, mas o velho comandante estava envolto em uma cerca paralisia. Um ódio pulsante que eu não via nele em relação a outros inimigos que enfrentamos. Claro que tem advindo da raiva. Corn se alimenta da ira de Agravain, mas é essa a natureza da ironia do caos. Ok? Enfim, quartel e tal. A gente tem os carinhas ali. E, pelo jeito, a gente está resolvido por enquanto. Eu não sei se daria para fazer mais missões aleatórias. Vamos dar uma olhada. Como é que funciona? A gente tem aqui o planeta. Parece que não tem nada. Temos o mapa. Passaram o tempo. Não há atividade inimiga. Estão esperando as suas ordens. Estão esperando as suas ordens. Certo? A gente, como não tem nada acontecendo, a gente poderia, né... Opa! Tem uma pestilência aqui, hein, pessoal? Talvez a gente tenha que... Olha, outra ali. Talvez a gente tenha que, então, manter a segurança, enquanto, né, vai ser reparos e tal. Manter a segurança nesse setor para não deixar ele ficar totalmente empesteado. Tem várias bolinhas aqui em volta que podem significar isso. Interessante, interessante. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu estou, né, conhecendo o jogo aí com vocês também. Eu faço, normalmente, uma gameplay inicial para ver os comandos iniciais e tal. Mas, assim, é um jogo novo. Mecânicas novas, bem diferente aí do tradicional. Então, não tem jeito. A gente tem que ir aprendendo juntos. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E nos vemos na próxima. Falou!